Nós estamos recebendo aqui no Jornal do Meio Dia, desde o início da semana, muita reclamação nas unidades de saúde aqui de Goiânia. E nós fomos atrás do secretário municipal de saúde, o Duval Pedroso, para dar uma resposta aos nossos telespectadores e às pessoas que estão enfrentando essas filas. Vamos ouvir. A Secretaria Municipal de Saúde já está reestruturando toda a rede de atenção básica primária, ou seja, as unidades de saúde primária estarão atendendo também esses casos para dar suporte a esse momento que a população precisa. Foi também realizado contratação emergencial e realocação de profissionais em todas as unidades para que o goianiense seja atendido de forma rápida, humana e segura.